Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 25 de maio. Uma das três maiores empresas de pescado no Brasil, a Frescato Company, vai investir cerca de 40 milhões de reais na ampliação e modernização de sua fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Quando entrar em operação, a unidade irá criar mais de 150 empregos diretos na região. O investimento foi motivado pela Lei nº 9.556, que reduz a alíquota de ICMS sobre pescados, sancionada pelo governador Cláudio Castro em janeiro deste ano para fortalecer a economia local. A mega-operação policial na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, zona norte do Rio, deixou 22 pessoas mortas, sendo uma moradora nesta última terça-feira, dia 24. Foi a segunda mais letal da cidade. A primeira foi a que resultou em 28 mortes no Jacarezinho, incluindo a de um policial civil. A ação policial no Jacarezinho completou um ano na última quinta-feira, dia 13. As mortes desta terça-feira, na Vila Cruzeiro, serão alvo de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público do Rio. A operação policial nesta terça-feira começou de madrugada e, segundo a Polícia Militar, foi encerrada por volta das 16h40. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal atuaram conjuntamente na Vila Cruzeiro. Em Mesquita, a limpeza urbana é priorizada. Assim, as equipes de serviços públicos vêm realizando constantemente serviços de manutenção em diversas partes da cidade. Na última semana, por exemplo, atividades de higienização capina e varrição aconteceram em uma área da Chatuba, que era utilizada como depósito irregular de lixo em tudo. O espaço que fica entre a Rua Marquês Canário com a Rua Magno de Carvalho será renovado e poderá ser direcionado ao lazer dos munícipes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, na tarde desta última terça-feira, dia 24, o projeto de lei que amplia medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar. A norma também passa a considerar crime hediondo o assassinato de menor de 14 anos com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O texto determina a pena de 3 meses a 2 anos para quem descumprir decisão judicial favorável à adoção de medidas protetivas de urgência. Além disso, aumenta de um terço a metade a pena de homicídio contra o menor de 14 anos se o crime for cometido por familiar, empregador da vítima, tutor ou curador ou se a vítima é pessoa com deficiência ou tem a doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. A proposta foi batizada de lei Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos que foi espancado e morto em março de 2021. Após a saída do ex-governador João Dória do PSDB da disputa presidencial, dirigentes do PT voltaram a defender o diálogo com políticos tucanos com o objetivo de levá-los para o palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou, ao menos, conseguir uma posição de neutralidade das eleições deste ano. Os partidos foram adversários políticos por mais de duas décadas, mas passaram a atuar do mesmo lado na oposição ao governo com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com Não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quarta-feira a todos e até a próxima edição!